Depois da estreia com derrota, o torcedor do CRB ficou desconfiado e não compareceu em bom número ao Rei Pelé para o segundo jogo da equipe, primeiro em casa, com Santa Cruz de Recife. Primeiro ataque é do Santa Cruz, Denis Marques, alagoano, acerta a trave. Resposta do CRB com Paulo Sérgio, chute forte, mas para fora. Aos 15 minutos, o time pernambucano chega ao gol, Luciano Sorriso, de fora da área, pega Júlio César adiantado e faz. Santa Cruz 1, CRB 0, torcedor do Santa Cruz comemorava, e quase o Santa chegou ao segundo. O gol de empate era o objetivo do CRB, Schwenk tentou fazer bonito, de bicicleta, mas mandou para fora. Aos 32, boa chance, Thiago Potiguar, falta de Carlão, Júlio César defendeu. O CRB volta modificado, tem a primeira chance com Thiago Potiguar, Thiago segura. Tentativa do Santa Cruz, boa jogada e grande defesa de Júlio César. CRB pressiona, tenta o gol de empate, bola na área para Thiago Potiguar, primeiro goleiro Thiago. Denis Marques solta uma bomba e Júlio César espalma. Ataque do CRB, Paulo Sérgio derrubado, o árbitro não vê nada. Marcos Antônio dentro da área, tira Thiago. De novo o CRB, o espalho a zaga corta. Segue insistindo o CRB, bola na área, Denilson tentou de cabeça para fora. De tanto tentar, o gol de empate saiu. Nesta jogada, Zé Paulo tentou primeiro, na sobra de Thiago Cardoso. Denilson não perdoou. Gol de empate do CRB, CRB 1, Santa Cruz também 1. Aos 27 do segundo tempo. Denilson quase não fez o segundo. Veja só, a bola bateu no travessão. Falta para o CRB. Marcos Antônio cobra. A zaga do Santa Cruz quase faz contra. Lá estava a trave. Mas na sequência, o gol saiu. Depois de um bate e rebate na área e da tentativa de Thiago, Zé Paulo completou para o fundo das redes. O estreante Zé Paulo faz o gol da virada regatiana. E quase Denilson não fez o terceiro. Mas o jogo terminou assim. Vitória do CRB de virada. CRB 2, Santa Cruz 1 no repelé. A vitória de virada deixou o CRB numa situação mais tranquila. Nesta Série C do Campeonato Brasileiro. O time, que agora é o sexto colocado com 3 pontos, se recuperou da derrota na estreia para o Águia Marabá. Já o Santa Cruz, que chegou a estar liderando esta Série C, durante o jogo, acaba a rodada na quinta posição, também com 3 pontos. Agora as equipes terão um mês de descanso durante a Copa das Confederações. E só retornam a disputar a Série C em julho. Vai ser sempre assim, né? Jogos dentro e fora de casa, sempre muito difícil. Vamos jogar em casa agora, na volta contra o Cunhabá, que é uma equipe chata. É normal, acho que não vai ter jogo fácil. É ser bem equilibrado, aproveitar a tabela aí, tudo muito, muito próximo. Então vai ganhar aquele... Vai se classificar rápido aquele time que ganha fora. E eu esperava hoje aqui conseguir essa vitória. A equipe do Santa Cruz, no primeiro, foi contundente, buscou. Mas o mais importante foi que, no futebol, você tem que ser frio, né? E você tem que ser persistente. Os jogadores fizeram com que o primeiro tempo acabasse de 1x0. A gente colocou para eles que era importante, primeiro, a gente buscar o primeiro gol. Eles conseguiram fazer o primeiro gol. O ritmo forte, de confiança, nos deu essa tranquilidade. E a confiança que eles tiveram no decorrer do segundo tempo foi fundamental para que eles buscassem a vitória até o final.